Muito boa noite, Rolândia! Fim de casa total! São Paulo! Festa da hora! Que exato! Lindo, lindo, lindo! Satisfação total da B. Eu, Adriano, Cavicas do Neto, meu parceiro Godínez, Atitude Consciente, Passou, Carroçade, tamo aqui como difusão, firmeza total, fazer um som da hora pra vocês aí. Agradecer aos manos que fizeram a festa, pela oportunidade de estar fazendo a vida aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês aí, festa bonita e volta que volta. Antes de quantos meus manos tiveram final sem glória, mas quem tá jurado de morte não sobrevive nem com o escoto é foda. O sangue escorre, os manos morrem, eu sempre estresse, olhar pra esse mundo desacreditado o que acontece por drogas para nada, por drogas para nada. Mais uma troca de tiros, ninguém socorre, mas uma pistola atrasado, o inimigo falou mais alto, meu rap não fez defeito, mas o meu, a gente cura, me tristece, não olha a garganta, perco o fôlego, mais um foi nessa noite, chama a família pra reconhecer. Que se mistura com raiva, vingança, chegou de novo, eu entendi o licença, que entrou nessa carta, na era, já era, tá bom guerra, tá bom guerra, o inimigo levou meus amigos pra descansar, de baixo da terra. Ó ilusão, O cara vai de cabeça no crime, cadeia, as cruz da quadrilha, bebida, infelizmente, hoje não tem brinde pra você, não tem a taça cheia, não vai ver seu filho crescer. Mas pra muito emotivo de riso, alegria dos seus inimigos, que com sua morte comemoram, temos sangue, infelizmente, hoje não tem brinde pra você, não tem a taça cheia, não vai ver seu filho crescer, não vai vencer, o crime levou você, pro abismo, onde a carne vazia, mas não faz a noite prover, infelizmente, hoje não tem brinde pra você, não tem a taça cheia, não vai ver seu filho crescer, não vai vencer, o crime levou você, se o final sem glória tivera, vai me fazer o final. Ó Senhor, proteja a quebra da maldade, que mais nenhum moleque, se transforme em pilares mais tarde, só a voz do coração, que Deus abeja, viver em um legislaço, 4-8 sobre a vírgula, e quantos são ruins? Furado de barra, entre 12, cachorro preto, velho, final sem glória, só tem negroso, tudo um milão de 15 anos, nasceu 3-8-0, e pra ser homem, sai aí matando, atire, cai mais um inferno, peça de novo, o vira-lata, vira um pão de caça, criminoso, fruto no pão, entre 18 e 25 de idade, roubando atrás das grades, sem liberdade, em glória, sobrevivei, e a guerra vem enrolado, macha e mel, não ressuscitava, botei nos dedos, só portos não foram, o crime de monte, sobrou de mim, com teu sorriso, o crime de até hoje, aí deu, as vezes, desabedito de ti, nem uma mãe, orada, meu filho, no IME, quando nasceu, eu morro, o terceiro, virou um monstro, perda a morte, a vida, que a pouco, que infelizmente, hoje, não tem brinde, pra você, não tem a taça cheia, não vai ver, seu filho crescer, não vai crescer, o crime levou você, num abismo, onde as vacinas, as que rolam, vai só vai sofrer, despede hoje, não tem brinde, pra você, não tem a taça cheia, não vai ver, seu filho crescer, não vai vencer, o crime levou você, um fila sem glória, te espera, só Deus pra proteger, pra proteger, se é só de história, abençoe Jesus a quebrada, São Jorge fecha, meu corpo e guia minha roupa, sereno corta a madrugada, tá velho ou não veio de blazer, vestido de preto e cortando a impéu, pra quem sonhou, presente, olha o que ele trouxe, tiro, sem quer refuso, fecha, pesada, com foda, irmão, meu segurança é dor, sofrimento, governador do estado, nos postura, matem-se do inferno, a esquerda é da olímpica de ouro, a B2.000 tá conseguindo a banhe, reconhecendo o meu porto, tem que escolher sem ter que derramar uma lágrima, não tira, erva pública, papo ter de gravata, sou pronta pra ser furador, o TT, porque o salário não dá pra ter, o alto TT, nunca vamos ver, promotor ou juiz, para nós arresgou o X, fazer nossas corões felizes, outra louca, tendo sangue, chorra da sua boca, escrito de dores, estremecendo a Babilônia, sobrou, nas nossas famílias, ser honra e nada, por a gente canada, semanalmente na entrada, a revista importa de delegacia, levanta, agacha, tira calcia, sua vida perde o valor, quando cê perde seu carro, aqui cê perde a vontade de respirar, quando tá no jaurado, sobrou pra nós, segredi a noite, o inferno, em vez de entender, ter uma grande 810, meia ué, com a oração, Deus não escutou, notícia ruim, invade a casa, sem pedir, licença ou por favor, com a princesa revolucária, enquanto alguém jorra sangue, ela faz seus olhos chorrar, pra nós é só o que sobrou, sem rádio a pô, por outro, sem rádio a dor, para nós, asfaltos, com prolongador de 30, as traga de 60, da R, sobrou também, os quilos de roca, pra pra se arriscar, traficar, pra ter um porrada, o que é malda, é F-250, R, oufete, X-T660, os primos, não jorra de 150, boiote com o quadrado, te dando um motor de 60, vai acatar, as fita é dois palito, vai pra cena de a pé, e volta de silveira, do a diesel, e no rolê pela quebrada, é destemido, cara de mal, cordão de prata, e o féu no cinto, tem família, só dor, sofrimento, se é pra ser prodigo, então vai, seja o mais sangrento, mostra pra eles, como o sangro pilantra, batendo com o farão, até cortar o osso da garganta, vai pra dor, pra nós, foi que socorro, nós homens, índio, mano e dois, frueto canário, educador, jamais intimidou, nós sempre tocou o terror, na porra do bagulho, mas faz valer, com respeito da quadrilha, a lei é igual, da dor dos erros, vai pagar com a vida, ser criminoso aqui, não é brinquedo, se for trair, se ver, então que morra, você é primeiro, sobrou, trabalhe, segrediador do inferno, bem expidente, D1 a 3, 8, 0, e meia, o eco, a oração, Deus não escutou, notícia ruim, vai de a casa, sem pedir, licença ou curva, dor, forma tristeza, involuntária, e quando alguém joga a sangue, ela faz seus olhos, sorralar, brinqueada, mas foi só o que sofrou, cê bate a dor, morreu, cê bate a dor, morreu, cê bate a dor, gente pra caralho, aí, olha só que é o seguinte, sei que todo mundo tá aqui pra se divertir, mas só que todo mundo, tem alguém lá no coração, que faz alta, né mano, que perdeu, talvez numa história triste, num homicídio, num acidente, não importa a forma da morte, mano, e essa é pra todos aqueles que perderam alguém, que par que chora, eu como mais, melhor, Você apenas foi mais um, fica só de esperar pela fé Caio na pista e seja o que Deus quiser Te lembrei do seu sorriso, enquanto você falava É mais que tá aí na área, mas que o vento sofre, sofre Olha só o que eu lhe trouxe, e as condolências É que em milhares você foi mais um que na cena do louco Sentiu o beijo da salva no rosto, você se tratou Escondido no mar de rosa, um cação de baterista e que guardou Mas que São João tá de novo, de luta, olha que fera Mas essa vez foi você que fez, o burro é que nasceu Bateu na mesma terra, defendi o exército dos clientes, dos vinte e cinco de idade Correndo as as da dor, fez o espetidão É que eu sou carinho, o peso do ferro, e agora é tarde Vou voltar lá atrás, tarde vai estudar, você é tarde pra matar O inimigo te matou primeiro, acontece que cê deixou comer essa paquedade Mas que isso, esse encontro das histórias, perdi a automática Arriba de pelo alto, a quebrada de baixo Leva o sentimento, a mãe do safado Não risco nada, só um barrago solitário O forte é saber, o seu caixão É que foi uma história, chora, e hoje chora lágrimas de sal Enquanto a morte roda, na chuta de pau Pode esverver, os tristes lágrimas, descendo o clima É que funerar, é cura do mundo O forte é que eu quero saber você, o que que aconteceu? Agora tem um pote pra mim, você rendiu e ceseu Na cartilha dos ensinamentos, o olho aberto com a sua frente Até esparcei a falsidade, arrastou você de quebrada O que que aconteceu, fez eu morrer? Você tem na área, agora é ódio, tristeza No outro bar que chora, com a sua morte Vem ser pente, busco o seu ator Vem no campo, ouro, o prêmio falando Vem no campo, essa filha não se correu Puxa mais de mal, o fim é cobre Sua mãe falou, você não viu Se me desço, se virar para a cadeia Foi quem te saiu Vem se até a cena de filha, ó Me livrar até hoje Eu na minha intenção, toda uma beijada Eu não gosto, me calmo, meu olho Eu não gosto, me calmo, meu olho Eu não gosto, me calmo, meu olho Esse foi o prêmio da vitória A nossa trabalha, pelo menos pra mim Não trouxe confusão Os dois são mareados, enquanto carreta Eles caem no rosto E de começo a cena, agora tô sem cais De santa em paz, com a Larissa Esteja em paz, só meu irmão Viva terço, né? Puta que falha, ladrão Mas pode usar que cê também não fez Devo usar no chão Paulo, gato, beba, catapão De favela, uma fossa de sangue fresco Nem sei onde que cê vai parar Mas boa sorte Parkinson volta de luta E fora essa morte E hoje chora lágrimas de sal Toda morte roda Mas é tal igual Olha o vermelho Triste lágrimas descendo O clima é de funeral É dia de luto no vento O Pai Chá E hoje chora lágrimas de sal Toda morte roda Matada de sal Olha o vermelho Triste lágrimas descendo O clima é de funeral É dia de luto no vento O Pai Chá E hoje chora lágrimas de sal Toda morte roda A fachada de sal Olha os vermelhos Triste lágrimas descendo O clima é de funeral É dia de luto no vento O Pai Chá E hoje chora lágrimas de sal Rapaziada Essa aqui é você junto comigo E hoje chora lágrimas de sal E na volta de velho Não pode te gritar Quando a capa nem foi certo E se me dança em rajada A gente não faz a sua manhã de canção A gente está no valor de carota Mas se perdida Tá longe a luz do seu cano Seve seu coiceiro Eu já sou que na velha de meu março Eu não tenho dinheiro Eu vou te achar uma cara Porque a morte foi violenta Foi perto da sua presença Como dançando o bolo Chega... Com as nuvens no canto Com as nuvens no canto Chega pra canto Com as nuvens no canto E se vai ficar na canta Clica da canto E vai virar Só vocês! Bola, se batirena Clica de arma Bola, me espalhar Bola, me espalhar Beleza, o braço E que é ele, estou de nada Bola, me espalhar Bola, me espalhar Clica de arma Tirando a bola que eles param a matar O cérebro esplode na hora Sai do frente e bate pão Esplode a ouvir do governo Quem é uma brilha da parede É dedo no jardim Usar a joia mais dominado E pra santi-segundo É de pianto Soltar a meta treta Me volta aqui Vai chorar Vão virar Porque a vida Vai matar a joia Tá produtiva É dedo no jardim Que aceita o povo Clodiando e de jogo É uma fera do gelo Enquanto você derramar sangue Não sente mais vontade Regressiva Vai esperar no fogo ardente Tendo contra cima Enquanto eu já tenho Que descarrega não Viva o violência da família A rola em cor do efeito Trago na testa Que conturamos No final da Sérgio Valde E o corpo da vida se atura Dentro de um mil de sangue Que transforma com a maldade Que o homem ignorante Não tem pressão No perigo de socorro Tudo vira fora A virada feita Afeira A primeira 2 2 4 4 2 4 4 O 3 5 6 7 7 7 Ache vira, ache a raça velha, ache a raça velha Eu só passe a arrepender com a gente, deixa de lutar Sobrevivente da guerra, acente com a paixão Vendo o inimigo carregado pelas altas do caixão É assim, eu estou aqui, com a cura do canso, olha só Pra continuar o calcante, mas pro dinheiro é muito longe Sempre sentindo, Sancho gastarou Esse não foi eu, quem morreu se for do Sânio Só cresceu, levanta na mente, pra ficar mais um sonho Luta porra, tá corrente a beba O drape, fute, 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 cheque, velho, grifinado E nos chamaram, amando, eu vou te caixar, matar as balas E você disparou, te derrota, do arrebão, te derrota Você foi alguém, o diabo de afastar, meu filho Te saca as mãos, a mão, o cabra vem da chifre Tinha 11 e tinha 12, soltando, um, dois, um São desciros, cada só, ele vem para morar, eu te avocer A vice que faz é o que se faz, a vice que mata, a vice que morre A vice que faz sofrer, naquele novo novo só, certo Devo o sol para descansar, a chave é para todo lado Somos são se é o que gerar, mas é da bota Quando se detira, a bola que dispara a rota Não se atira, o cheiro explora o carro Só do bicho bate um gão, explora o ouvido, vamos ver A vida está 45, quando se atira, a bola que dispara a rota Show Lama Round Sobe o Crédito anus Show Lama Mexer Show Lama 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 Nation Ó, 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 tá bonita, agora só você aí, mano. Consega atirar uma bola que dispara a mata. O cérebro esconde na hora. Sai do dente, bate tão esconde ao vivo. Viva o Flamengo, é a ordem da mina da quarenta e cinco. Vivo demais, vagabundo. É por isso que eu gosto de vir aqui, velho. Aqui eu tô em conta. Salve, rapaziada. Salve, maloca. É nóis que tá. Me ajuda aí, rapaziada. Essa é passante. A lancha, eu sinto, tu é família. E a trancelélica, a cachorra é bobagem. E a caçanha se pere, essa menina, não, 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 não. O que é que é que é que é que é que é a minha Rª? A se aproxima do F1J2. E o Z4 da rª, a era uma ponta e o Bª, a 2ª, o Rªçanha. Seu gente forte, o moleque se voce sobe, se te mata de uma alfata Vita a juca planejada, só de mentira, mas alguém que mata o moleque Entra no carro, vai não achar Mas tem que ir pra machada Se a gente que tem o sustento, não reconhece mais o time Mas eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo Mas eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo Mas eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo Que se trabalha na minha chave, mas eu entendo Que a pesquisa é meu voto, é novo, passa no voto Então eu confio todos, desculpe o certo, mas tipo de ouro Atenção é que eu vou, não sou mais louco, é abdício Alta no cachorro, o arco de magueira E o que quer dizer que é retúrido, igual só uma foda de indiretos Os valores são diferentes, mas os outros é sempre um medo Sempre pago, não tem que ir, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo Sem nascer forte, o moleque me trouxe mais A noite, a minha alma é a doce mais A noite, a minha alma é a doce mais A noite, a minha alma é essa